o Coutinho no Liverpool, mano. Mais um videozinho no canal e hoje estamos de Liverpool, rapaziada. Aqui em Barcelona, mais uma vez no campo, que é debaixo da ponte, é muito top esse campo. E hoje, aproveitando que o Coutinho tá voltando pro Brasil, indo pro Vasco, a gente vai jogar na visão do Coutinho no Liverpool, mano. Todo mundo sabe que no Liverpool ele jogava demais, era um craque da Premier League. E hoje a gente vai tentar jogar na visão dele, quando ele jogava no Liverpool. Fechou? Então deixa o like, se inscreva no canal, comenta muito o que você achou. Tá sol, tá calor. Então, mano, hoje eu vou dar a vida pra jogar igual o Coutinho, vamos ver se eu vou conseguir. A preguiça que eu tô de jogar hoje, rapaziada, tá maluco, tá cedo. Mas ó, vamos jogar de verde contra os que estão sem colete. Então, lembra, hein? Lembra. Ai, perdoa. Ai! 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 Obrigado. E aí 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!